meninas eu vou dar uma dica pra vocês se vocês querem que uma coisa cozinha rápido vocês coloca no cuscozeiro se você quiser aproveitar também as vitaminas né você põe uma coisinha do meio aqui né coloca aqui em cima e não esquece que tem que tampar gente tá minhas panelas não é brilhando gente não tem paciente ficaria panela acho lindo quem faz isso mas eu não consigo mas se você quer que cozinha mais rápido ainda você tira esse coisinha do meio joga direto na água e não esquece de tampar o que leva 10 minutos para cozinhar numa panela normal o cuscozeiro leva 45 então é se está com pressa fazer qualquer coisa fia no cuscozeiro tampa ele e coloca lá que vocês vão ver que rápido batata mesmo se você botar batata para cozinhar lá para fazer um purê ela cortada né vocês vai se brincar ela derrete às vezes eu esqueço eu corro lá batata tá derretendo é muito rápido e quanto mais rápido cozinhar mais tempo a gente vai ter para estudar tá bom e fica a dica aí para vocês viu faça um bom investimento comprando o cuscozeiro